Música Música Eu quero te amar e já nem quero ser amado Eu quero ser seu amor e concentrar Eu quero que essa mão é de uma mulher no final E não há Deus atrás Música Vamos colocar essa mão aqui pra cima aqui ó Música Música Se eu lhe entregar, será que mais vou? Sou doente, apaixonado e ela tem noção Se for você aqui, é uma oportunidade E eu pensei em desistir e ela diz que vai Vamos lá Seus olhos não apaixonaram, eu tô lindando em nós Eu vou lá em que eu sou do sul e da noite o amor Espero que essa paixão nunca me deixe ir lá Música Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero ser seu amor e concentrar Espero que essa paixão nunca me deixe ir lá Música Eu vou lá em que eu sou do sul e da noite o amor Espero que essa paixão nunca me deixe ir lá Música Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero ser seu amor e concentrar Espero que essa paixão nunca me deixe ir lá Eu quero te amar e também quero ser amado Música